Quem não votou em mim, acredita e reconhece o trabalho que vem sendo feito. Acredita e reconhece que o trabalho que vem sendo feito, ele deve continuar. E eu vou lhe dizer, e dizer para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, esse projeto, ele não só deve, como ele vai continuar. E o que as pessoas me dizem, o que a população fala, é que a creche em tempo integral, ela tem que continuar. Que o Bolsa Atleta, ele tem que continuar. Que uma gestão participativa, feminina, feminista, inclusiva, solidária, tem que continuar. Que a agricultura familiar, diz Jandaíra, precisa continuar sendo referência e vai continuar. Então quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso são as pessoas. E o que as pessoas me falam todos os dias, é que hoje só tem uma pessoa com condições de dar continuidade a esse trabalho, que não é meu, é nosso, sempre no plural. E essa pessoa se chama Reginaldo Vitorino, se chama Reginaldo Vitorino, o nosso secretário de governo. E eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. E quando você me pergunta, Marina, a sua decisão está tomada? Sim, a minha decisão está tomada. E é importante que as pessoas que estão nos acompanhando saibam. Em nenhum momento, Jasão, eu antecipei o pleito. Em nenhum momento eu pensei em lançar nenhuma pré-candidatura. Pelo contrário, eu só estou fazendo o que qualquer prefeito, de fato e de direito, deve fazer. Ouvir as pessoas e se apoderar do seu papel de líder. E é isso que o líder faz. Ele chama a responsabilidade para si na hora que as coisas começam a correr frouxa. E foi isso que eu fiz em Jandaíra. E é isso que eu estou fazendo aqui, dizendo para as pessoas. Que o trabalho que a população, que quase 90% da população aprova, ele não só pode, como ele vai continuar. E ele vai continuar com a pré-candidatura de Reginaldo. E ele vai continuar com a pré-candidatura de Reginaldo.